Hoje em dia, um dos empréstimos mais baratos que existe é o empréstimo com imóvel em garantia. Eu vou te falar sobre ele aqui nesse vídeo, mas pra que você não perca o seu tempo, eu já te aviso logo. Ele só serve se você tiver um imóvel próprio, quitado, que sirva como garantia desse empréstimo. Se esse não for o seu caso, existem vídeos bem melhores pra você no nosso canal. É só você dar uma olhada no link que tá na descrição, aqui em cima, se você estiver no Facebook, ou aqui embaixo, se você estiver vendo a gente no YouTube. Então vamos lá, se você tem um imóvel e tá pensando no empréstimo, se liga só no que você vai ver agora. No vídeo de hoje você vai ver quando esse empréstimo pode ser útil pra você, juros, valores, prazos, garantia e a comparação. A primeira coisa que você tem que se ligar na hora de pegar um empréstimo é saber perfeitamente pro que ele vai te servir. Aqui na Juros Baixos, a gente acredita que esse tipo de empréstimo pode servir pra três coisas. Impulsionar sua atividade profissional, especialmente aí pros microempresários. Impulsionar algum projeto pessoal, como por exemplo, reformar a sua casa. E, mais importante de tudo, conseguir quitar dívidas caras, como é o caso do cheque especial e do cartão de crédito. Digo isso tudo por um motivo muito simples, os juros são baixos. Atualmente, a partir de 0,99% ao mês, mais a correção pela inflação. Só pra você ter uma noção, vou te dar alguns números. A média da taxa de juros do crédito pessoal não consignado tá em 6,8% ao mês. Já o cheque especial tá em 12,8% ao mês. Um absurdo. Além disso, você consegue um valor bem alto no empréstimo com imóvel em garantia. A partir de 30 mil reais. Ou seja, não é um empréstimo pra emergência. Esse daí serve pra você executar um plano que seja muito bem pensado. E o prazo pra pagamento também é longo. Geralmente, você pode pagar em até 15 anos. E isso tudo acontece porque o seu imóvel serve como garantia desse empréstimo. Ou seja, caso você não pague o empréstimo, o banco pode levar o seu imóvel a leilão. E é justamente por ele ter essa segurança que ele consegue te cobrar taxas de juros tão baixas. Mas, de qualquer modo, o imóvel continua sendo seu. Tá no seu nome e você vive nele normalmente. A única diferença é que o nome do banco também estará no registro do imóvel até o fim da dívida. Enfim, se você se interessou por essa opção de crédito, passa lá no site. O link também tá aqui na descrição. Lá a gente mostra algumas opções de parceiros confiáveis que fazem esse tipo de empréstimo. E é só pra não perder o hábito. Dois recados. Primeiro, cuidado com golpes. Nunca faça depósito adiantado pra liberar empréstimo. E não existe nada disso de contratar fiador ou avalista profissional. E segundo, se inscreve no nosso canal, youtube.com barra juros baixos. E lá no Instagram também, arroba juros baixos. Lá tem playlist sobre investimentos, orçamento e mais um monte de coisa legal pra você ver. E qualquer dúvida, é só falar aqui com a gente. Um abraço. E aí, curtiu? Então acho que você também vai curtir esses outros vídeos que a gente separou aqui pra você. E se você tá gostando, então acho que seus amigos também vão gostar, né? Então compartilhe em tudo que é lugar. Facebook, WhatsApp, grupo da família, grupo do trabalho. E ah, só pra não perder o hábito. Pô, se inscreve aí no canal, né?